O meu foi mais difícil, bem na hora que eu desci, o trem passou. Aonde que é? Fala a cidade. Bota a ordem, Zé. Bota o balanço? Bateu o balanço. Você viu o que ele falou? Bateu o balanço. Bateu o balanço. Bateu o pé. Bateu o balanço. Bateu o balanço. Bateu o balanço. Bateu o balanço. Bateu o balanço? Tô querendo bater você, Guilherme. Oi, te vejo na TV. Vou perguntar, hein, pô. A produtora do Comunidade em Destaque. Não é pra não aparecer comigo. É, a do Babu já tá pronta a foto do Comunidade em Destaque. A saia justa ali. Tá bom. Tem um só, né? Nilson vestia a saia justa. Foi isso, não. Mini safe, nossa perna, tive que parar. Agora Nilson veste saia curta. Eu tô falando de bater o Pierre aqui, você tá gravando esse negócio. Vai dar processo, vai dar processo, cara. Não, vai bater o Pierre, vai pegar ele pra sua perna e bater na parede. É... Você não explicou. O Ervilha já montando o Comun estilo. Não. Daqui a pouco você vai ver os bastidores do Comun estilo. Parece macaquinhos. Mas eu vou ler trepa riscada. Sai, não tem essa. É pra mim fazer os bastidores do meu programa... Ah, de todos os programas. Você erguei nas calças. Do todos os programas. Você erguei nas calças. Vai ser graças. Produtora erguei nas calças. Ó o novo funcionário da TV. Vito, apelidado pelo Babu de Totó. Vídeo show não aqui não. Nas gravações. Vídeo show? Vídeo show? Vídeo show? Vídeo show é novo, né? É. Vídeo show. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Vai começar o programa do Nilson. Vem balançar com o que vem. Você tá ouvindo aí, Nilson? Não ainda. Agora sim, vira essa terraona pro meu lado aqui, Alex. Só tem uma beleza, filho. O Tomás vai usar essa mesinha hoje. Que? O Tomás Martinho vai usar essa mesinha hoje. Não. Tava tendo nada antes. Não, não pode montar o cenário, vai entrar ao vivo. Vai ter um já aqui, viu? Vai ter um já aqui, viu? Vai ter um já aqui. Vai estar esperando. Dito e o isofor. Beleza, Dito. Ok. Espero passar. O que você falou? Espero começar aqui, né? Não, não, não. Ele deu outra coisa. Não vai deixar. O Silêncio. Sim, o Silêncio vai começar. Ok, são 15 horas e mais 13 minutos. Muito boa tarde. Eu sou Nilson Humberto. Este é o Ministério do Destaque. É como eu falei, na sexta-feira eu tava brincando com o Jota Valen, nosso diretor, Supremo. O Dito, né? Estreando com a gente aqui na televisão E para nós nos mostrarmos o Dito Boa tarde O Carlos André que está filmando aqui Parece que nós estamos gravando a novela E estamos recebendo o Vitor Vamos agradecer O Carlos André gravando aqui Cada um aqui A gente se abre Carlos André do programa Te Vejo Uma boa tarde Sejam bem-vindos nos nossos estúdios Usa ele, DJ Ai, 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 ui O Estrela E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, vamos progredir sobre vocês Que eles acham São e família Boa tarde Boa tarde Deixa eu ver Não? Agora já foi É o O do BGO Aí ele contou Desculpa Olha aqui João Paulo O Carlos André do Mara Bolsonaro Foi muito boa tarde Legal Está bem-vindo essa opção, hein? Como é que foi ontem no outro Daí embaixo? O primeiro estava muito bom Ontem estava lotado E a gente está com um projeto Agora a gente vai fazer lá De domínio Ok Só que acho que é a partir do outro domínio Não é esse do outro domínio Porque esse domínio estava muito bom Estava lotado Só que por causa da feijoada, né? O que é 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 O que é isso?